O Dr. José Roberto fez uma exposição em que apontou os pontos fundamentais dessa questão das autorizações judiciais, passando pela competência, com posicionamento de que seria da Justiça do Trabalho, com uma posição bastante avançada com relação à idade, que na verdade foi a primeira vez que eu ouvi alguém ousar falar na majoração da idade mínima para o trabalho, para 18 anos, e também sobre um panorama que realmente me assustou. Eu sabia dessas autorizações judiciais, mas eu não imaginava a dimensão. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei aqui no Núcleo da Infância e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho, de enfrentar essa questão no município, aqui em Santa Catarina, de autorização judicial. E que, por uma fiscalização do Ministério do Trabalho, o empregador que estava utilizando dessa mão de obra de adolescente menor de 16 anos, autuou. E o empregador, então, foi para o Ministério do Trabalho, mandou para o Ministério Público. E aí eu chamei, eram duas empresas do mesmo município. E aquele empregador tinha uma autorização judicial para estar com aqueles adolescentes. Então, o que eu fiz na época, foi fazer um termo de ajustamento de conduta com aqueles empregadores, de forma que eles se comprometessem a não se utilizar, doravante, daquela de trabalho adolescente com autorização judicial. Mas o que eu fiquei pensando durante a sua fala, foi o que leva o magistrado a conceder uma autorização, evidentemente inconstitucional. Na época, esses empregadores que conversaram comigo falaram, não, a gente contratou, eles conseguiram essa autorização, porque as famílias me procuraram. Então, eu imagino que o magistrado, quando concede essa autorização, ele não está numa posição punitiva com o adolescente, vai trabalhar, agora você vai trabalhar. Não, ele tem uma visão equivocada de que ele estaria ajudando a família e tal. Então, isso tudo nos remete ao que os painelistas e a palestrante de manhã já vinham falando, no sentido de que não há outra alternativa a não ser a gente trabalhar em rede. Porque se o magistrado, que vai conceder aquela autorização, ele souber, ou ele contar com o apoio de outras instituições, não, esse exemplo que o senhor colocou de Imbituba, eu acredito que esse problema vai ser, se não solucionado, pelo menos eu não imaginava que seria dessa magnitude. Bom, agora a nossa segunda panelista, a doutora Lilian Carlota Rezende, ela é formada em Direito pela Faculdade Estadual de Direito do Norte do Paraná, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pelo SESUSC, auditora fiscal do trabalho desde 1995. Coordena a fiscalização do trabalho rural em Santa Catarina e é presidente da Comissão Permanente Regional Rural da NR31 desde 2009. Boa tarde. Quando a gente fala de autorização judicial, e principalmente morando no Estado como Santa Catarina, em que se tem a impressão que aqui é a Europa do Brasil e que tudo é perfeito e lindo, é desmistificar, em parte, esse conceito e mostrar que a realidade, pelo menos na parte que eu tenho atuado no meio rural, ela é um pouco mais dura do que a gente imagina. A gente sabe que teve a pesquisa agora, o número de crianças, adolescentes trabalhando em Santa Catarina é muito alto, em boa parte porque foi colocada a questão da economia familiar, do trabalho com os pais na roça, mas na fiscalização a gente pega a criança trabalhando, não com o seu pai, mas para uma outra pessoa. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês. O que a gente sabe da questão do trabalho infantil no meio rural e há muito tempo? É que existia uma preferência mesmo pelo trabalho infantil em muitos casos. no feijão, porque a mão da criança é mais delicada, no alho, na cebola, porque ela está mais próxima do chão para agachar, porque a criança reclama menos, porque ela obedece melhor. Então, a mão de obra da criança, ela sempre foi usada no meio rural, não para ajudar a família, não, mas porque ela funcionalmente era melhor. Esse aqui é um caso em Canoinhas, em 2011, a gente encontrou uma produção de cebola, essas 12 crianças entre 11 e 17 anos. Nesse local, não tinha instalação sanitária na frente de trabalho, as crianças usavam o mato, eles trabalhavam com bonés próprios, que não são os adequados, porque não protege o pescoço do sol, com chinelos, não tinha água. Aqui é onde eles almoçavam sentados, essa é a roça, essa é a água que eles bebiam, essa é uma lavoura do lado da criança fazendo força, e aqui é interessante, e em todos os casos eu vou voltar a repetir isso, é que a pessoa que está explorando essas crianças aqui, ela não é bandido, não é marginal, não é traficante, não, é gente de família, gente que muitos até vão na missa, todos os domingos, que tem os filhos, que acreditam que os filhos têm que ter o melhor, que quando passa a propaganda na Rede Globo, da criança, se compadece, mas ali na hora dele ganhar um pouco mais, dele trocar o carro dele, não por um outro simples, mas por um melhorzinho, ele vai mudar um pouco essa perspectiva. agora as crianças, por que vocês estão trabalhando aqui? Ah, é porque vai começar as aulas agora e eu quero comprar material escolar. Seu pai, sua mãe sabe que você está aqui? Sabe. São crianças que estão no limite da miséria? Muitas que a gente encontra não estão, não. Elas são pobres, têm uma vida difícil, mas elas não passariam fome se não trabalhassem nisso. E é um serviço bastante pesado. Tomate, caçador, 2011. O tomate, junto com o fumo, é uma das culturas que mais utiliza agrotóxico. Com o detalhe que o tomate, ele tem que ter aplicação de agrotóxico continuamente durante a colheita. eles muitas vezes não cumprem o período de carência, assim, entre passar o produto, esperar as horas que precisa para poder retornar na lavoura, para poder retirar os frutos do tomate. Então, assim, mesmo para os adultos, é muito problemática a fiscalização. O normal da gente encontrar em fiscalização rural, ali na região de caçador, é como se fosse uma caixa d'água que eles usam para fazer a mistura da cauda. Isso aberto, vazando, correndo para o riachinho de água purinha que passa do lado. O pessoal aplicando agrotóxico sem proteção, sem treinamento. O agrotóxico é guardado de forma errada. Quando guardado, muitas vezes a gente vê espalhado pelo mato, se chover, vai... aquele resto que está ali vai para os riachos. Então, é nesse ambiente que mesmo para um adulto, não se deve permitir, onde a gente lavra muitos autos de infração, a gente encontra crianças. Aqui também, essas crianças não eram da região de caçador, estavam passando férias e foram ali com os vizinhos para trabalhar. Essa é uma fiscalização recente agora, acredito até que está no vídeo. foi uma denúncia de crianças trabalhando num viveiro de mudas. E o que acontece? Já tinha sido denunciado para o Conselho Tutelar, o promotor já tinha chamado, a mãe já tinha chamado o dono ali desse viveiro de mudas, e ele não compareceu. e, então, o promotor de justiça passou para uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, que também passou para a gente, a gente foi lá atender. Esse menino, eu perguntei para ele, sua mãe trabalha? Trabalho. E você estuda? Ah, estudo de tarde, de manhã eu venho aqui e tal. Mas, assim, se você passa dificuldade em casa, passa fome, se você não trabalhar aqui, você não tem o que comer? Não, não, eu tenho sim. Não tem problema. E a água que você bebe? Aí ele foi mostrar, aí ele mostrando a água de onde ele bebe. O dono do local tinha junto, no mesmo ambiente, uma serraria com todas as máquinas de estado irregulares, expostas, tanto que a serraria foi toda interditada. E é nesse ambiente que esse adolescente estava. Esse é o plantio da cebola, agora em dezembro do ano passado. Esse é o mesmo ambiente. De um lado, a gente encontrou essas mulheres com as crianças, algumas até de colo. Assim, é claro que não estavam todas as crianças trabalhando, porque a gente vê até realmente que a idade não é de colo. Só que são crianças que estão num ambiente exposto ao sol o dia todo, junto com os pais, não tem instalação sanitária na frente de trabalho, não tem local para almoçar, eles almoçam sentados nos caixotes, não tem água, o produtor não fornece água, ele paga uma diária e já acha que está de bom tamanho. Mesmo os pais não têm proteção adequada, então, esse realmente, mesmo com os pais e mesmo sem estar trabalhando com a expectativa do trabalho de um adulto, não é o local certo para que essas crianças tivessem. Os que são um pouco maiores, eles estavam, sim, ajudando na colheita, os menores estavam por ali, mas estavam num ambiente inadequado. Esse é o plantio da cebola, agora no inverno de 2014. A gente tem um problema muito sério na cebola, até uma oficial de justiça de Rio do Sul veio conversar comigo. Os produtores de cebola, se eles registrarem os empregados que eles realmente usam, eles vão perder a condição de segurado especial. E na condição de segurado especial, ele aposenta cinco anos antes, sem necessariamente ter que ter contribuições mensais, desde que ele emita uma única nota de bloco de produtor por ano. Então, é claro que é bastante atraente. Ah, e ele e a mulher se aposentam com o salário mínimo. Então, é claro que é muito atraente eu imaginar que com cinco anos a menos de que alguém mora na cidade, sem contribuir, eu e minha mulher, a gente vai se aposentar, eu e meu esposo, a gente vai se aposentar com o salário. mas isso foi criado para o governo para a economia familiar. Numa época em que se tinha muita dificuldade de produção. No momento em que ele começa a necessitar de empregados e o governo já até aumentou, ele até diz que ele pode contratar 120 homens em dia, que é o número de pessoas vezes o número de dias, um por 120, dois por 60 e assim por diante. Então, se ele contratar mais que isso, ele perde a condição de segurado especial. E o que acontece? Ele se nega a cumprir a lei. E se negando a cumprir a lei, ele vai tanto para os adultos, mas para as crianças também, deixar de cumprir as questões de segurança e saúde. Então, Alfredo Wagner, que é o segundo maior produtor de cebola do estado de Santa Catarina, ele recebe adultos e crianças que vêm de Bom Retiro, que é uma cidade próxima, que é a capital uma hora e meia e que fornece essa mão de obra. Então, os gatos, que são os aliciadores de mão de obra, eles têm os ônibus velhos em que eles enchem de trabalhadores dos bairros muito pobres de Bom Retiro e aí vem pai, vem mãe, vem filho, quem vier vem bem, ele enche esse ônibus e ele vai passando nas propriedades. Quanto que é a diária? Ah, é 100, 150, beleza, é 150, então vamos descer aqui. Aí desce aquele grupo de 20 trabalhadores e a gente chegou num grupo desse e tinham cinco crianças que na hora que a gente chegou, antes que a gente conseguisse montar as câmeras direito para tirar foto, eles já se esconderam no ônibus. A foto ficou muito ruim porque é foto da filmagem, porque eu não conseguia fazer uma coisa ou outra, eu filmava e eu tirava foto. E eles escondidos, são cinco, eles tinham na faixa de 12 anos, pelo tamanho deles, era inverno, era o mês de julho, agosto, aqui em Alfredo Wagner, é bastante frio, eles estavam descalços, plantando. O plantio da cebolha, eles pegam a muda, enfiam o dedinho na terra com a muda, agachados, é o dia todo agachado. Eles deveriam usar protetor de dedos, adultos usam, porque vai comendo o dedo. Esse é o trabalho que essas cinco crianças de 12 a no máximo 14 anos faziam, e que no momento que a gente chegou, porque eles reclamam que a gente vai sem polícia, porque eles não são bandidos, e a gente tentou ir sem polícia, o pessoal entrou no ônibus e sumiu sem dar o nome. A gente não conseguiu fazer a nossa obrigação de levantar o nome dessas crianças, quem são os pais, para poder passar para o Conselho Tutelar, para o promotor de justiça. Então, eu venho aqui desmistificar a nossa realidade em Santa Catarina para que vocês saibam que essas pessoas que mantêm essas crianças não são bandidos, são pessoas como eu e como vocês, são pais de família, são pessoas boas, mas que, pela questão da busca do lucro, ela muda o seu olhar. É conveniente naquele momento não enxergar que aquela criança é tão criança quanto o seu filho ou o seu neto. E, isso não é o pior ainda, porque agora a gente vai entrar no pior, que é o trabalho escravo. O artigo 149, alterado em 2003, veio, assim, muito bem acertadamente trazer o trabalho em condições degradantes no nível de trabalho escravo. A gente tem o costume, a impressão, quando pensa em trabalho escravo, do negro preso no tronco e açoitado. Essa é a imagem que a gente tem. Então, a gente não concebe que, na atualidade, em Santa Catarina, possa haver um escravo, porque eu não vejo negros no tronco e açoitados. mas um amigo me deu uma definição muito interessante. Qual era a diferença do negro escravo e do branco livre, ou mesmo o negro livre, na época do Império já existia? O escravo era a coisa. Na época do Império, nós já tínhamos escravos que saíam a vender pertences a seus donos. Eles encheam uma carroça de pertences e saíam bem vestidos, iam de cidade em cidade, passavam 15 dias, 30 dias fora como livres, traziam o dinheiro de volta ao seu dono. E isso parece quase um homem livre. Mas qual era a diferença desse homem? Ele era coisa. E essas pessoas que a gente encontra, que nós encontramos nessas condições degradantes, elas são coisificadas, elas são tratadas sem dignidade e perdem a condição de pessoas. Em Buia, Cebola também, em 2010, nós encontramos nove crianças e adolescentes, também nessa faixa, dos 12 aos 16 anos. Elas foram trazidas de Correia Pinto, o gato, ele chegou com um ônibus naquele estado, que vocês sabem, ali na praça de Correia Pinto, e disse o seguinte, amanhã, tal hora, estou levando gente para a colheita da cebola na região, lá, tragam um colchão, um prato e uma colher, senão não entra. Então, essas nove crianças e adolescentes chegaram lá com uma colher, um prato e uma espuma, um colchão velho, e vieram e ficaram alojadas numa casa sem condições. As crianças com adultos, quando a gente chegou no alojamento, a gente encontrou muita bituca de maconha, e as crianças estavam nesse ambiente, e quando a gente chegou na frente de trabalho para tentar identificar onde elas trabalhavam para penalizar o dono da roça, o dono da roça mandou que elas corressem e fugissem para o mato, quando nós finalmente conseguimos encontrar as crianças, elas estavam com os pés cortados, porque correram descalças para o mato, para fugir da gente, e na cebola, como eles cortam o talo com faca ou tesoura, motivo pelo qual entra na lista TIP instrumento pérfaro cortante e só pode a partir dos 18 anos, a gente encontrou as crianças todas com os dedos machucados, esse foi o curativo que essa criança pôde fazer. Eva Mate, Pumirim, em 2010, Eva Mate é uma das culturas que é mais sinônimo ainda de trabalho escravo aqui no Estado, porque nos primórdios eram aquelas pessoas que adentravam a mata por dias e aquela vida muito campeira, e então o mundo evoluiu, as cidades foram se aproximando, mas as pessoas continuaram a achar que é normal uma pessoa fazer um barraco de lona e colocar um trabalhador no meio do inverno em Santa Catarina com zero grau ou menos e deixar aquele trabalhador nessa condição. Aqui, eles estavam no que outrora foi um chiqueiro de porcos desativado, porque a barraca de lona onde eles estavam, a água subiu das chuvas e não tinha mais condição. então, esse senhor permitiu que usasse esse chiqueiro desativado deles, mas a água também já tinha subido aí, a gente encontrou os petenses também todos para cima, colchão, aqui que eu aperto, não, aqui, aqui, isso aqui é um colchão, as roupas, isso aqui é o chiqueiro, cada baia dessa ficavam porquinhos, só que na época dos poquinhos isso aqui era limpo e arrumado porque a vigilância sanitária não admite, trabalhador é outra questão, e então, essa é a situação que a gente encontrou esses trabalhadores. Esse menino, ele me disse o seguinte, que ele tinha 14 anos, que desde os 12 ele trabalhava com esse gato, ele não tinha ido na roça aquele dia porque ele estava passando mal, então ele ficou sozinho ali, a comida ele fazia à noite quando ele chegava e no outro dia ele levava o resto dessa comida para a roça, o que ele tomava banho no rio, um rio até forte que passava ali do lado, mas que como era inverno, estava muito frio, ele ficava mais ou menos uma semana sem tomar banho. A comida dele era muito simples porque eles traziam saco de arroz, coisas, farinha, então assim, não era uma comida com vegetais, com frutas, nada disso. E ele disse que ele morava com a avó, ele não tinha pai e mãe, não sei o que aconteceu, ele não soube explicar, e que quando ele saía lá da cidade dele, o gato já fazia um rancho para a avó dele, um rancho ao mercado. então ele já vinha devendo para o gato para pagar a comida que a avó ia comer. E isso fazia com que ele já entrasse num sistema de dívida que ele não tem como sair. Esse é Rio Negrinho, 2011. A gente encontrou 11 trabalhadores entre 11 e 15 anos. aqui, um ano antes, uma professora de volta grande, obrigada, que eu sempre troco volta redonda com volta grande, de volta grande, fez uma denúncia no Conselho Tutelar dizendo que um aluno, ele estava faltando muito e que mesmo quando ele ia, ele dava sinais de estar assim, um pouco avoado. então, eles descobriram que ele estava trabalhando na lavoura para um senhor, era fumo, a gente foi lá, foi fora de época, eu ainda não conhecia bem a cultura, mas, assim, conversei com o senhor, expliquei a ele que não fizesse isso, que não permitisse, que não era bom e, para garantir, ainda mandei para o Ministério Público que chamou também ele lá e fez um termo de ajuste de conduta e explicou para ele que não fizesse e blá, 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 blá. E fui falar com a mãe do menino e ela disse assim, ah, não posso fazer nada, porque assim ele me obedece, eu não posso fazer nada. Então, tá. Muitas vezes, eles falam assim, que não adianta a gente multar que a culpa é do governo que não dá uma estrutura, mas eu acho que cada pessoa nessa corrente contra o trabalho infantil tem sua função e a gente não deve deixar de cumprir a gente porque outras situações ainda não estão no ponto ideal. A minha é essa, é pressionar o empregador, é penalizar para que ele pare de admitir esse tipo de situação. Então, a gente, um ano depois, voltou lá e, como a mulher do dono da roça, ela era muito brava, mas brava mesmo, e eu pensei, eu não quero bagunça na minha cabeça, então, fui lá pedir à polícia, vamos com a gente, por favor, pensei, ela vai ver a polícia, ela vai se segurar. Não segurou, deixou até o policial louco. Ela era brava demais, mas a gente conseguiu fazer o trabalho porque daí ela distraía com eles lá. Então, foi o seguinte, eles saíam sete horas da manhã dessa volta grande, é um interior de uma cidade pequena, é um bairrinho rural que fica bastante distante ali de Rio Negrinho, porque, agora eu não sei, mas a estrada na época era muito ruim e a gente demorava quase uma hora para chegar ali. Esse trator, dois tratores, puxando essa caçambinha, ele saía sete da manhã desse local com as crianças. Como ele tinha que andar devagar, ele demorava quase uma hora para chegar na roça. Então, das sete da manhã às oito, as crianças estavam assim, em cima, sendo carregado até a roça. Das oito da manhã até às sete da noite, as crianças iam colher fumo como adulto, ritmo de adulto. Não é porque era criança que tinha regalia, não. A comida, eles carregavam junto com a água, com as crianças. Aqui a água, comida, mas eles carregavam também, não está na foto, agrotóxico também, tudo junto aqui. A gente pegou tudo na mesma caçamba. Criança, agrotóxico, água, comida, era uma beleza. E a gente chegou nessa hora, eles estavam almoçando. A gente conseguiu, com bastante dificuldade, convencer que eles pagassem as verbas recisórias, explicando que eles iam sofrer um processo penal, que aquilo era crime, e que com certeza o juiz veria com melhores olhos o crime deles, se visse que eles tentaram pelo menos regularizar quando a fiscalização pediu e eles pagaram. E me chamou muita atenção essas meninas aqui, porque elas são bem miúdas, elas tinham, são irmãs, 12 e 13 anos. No dia que a gente fez a visita na roça, a gente foi atrás, foi o Ministério Público do Trabalho com a gente, a Polícia Federal foi a gente, depois o procurador, ele foi buscar o Conselho Tutelar e voltou com o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar foi levar as crianças de casa em casa, para entender o que que acontecia. quando chegou na casa dessa mãe, dessas duas meninas, elas encontraram a mãe dormindo e ela disse assim, que ela não tinha ido para a roça, porque ela não estava se sentindo muito bem. Então, assim, uma mulher adulta que tem dois filhos, ela não foi para a roça, ela não estava bem, apesar de estar assim, corada e vistosa. Agora, as duas menininhas, magrinhas, que não tem nem tamanho de gente, essas estavam na roça. Eva Mat, Concórdia, 2011. A gente encontrou um adolescente de 16 anos. Esse é o barraco que eu falo para vocês que a gente ainda, ainda encontra em Santa Catarina. Essa é a cama que a gente ainda encontra o adolescente aqui. Nesse dia, eu não estava nessa ação, mas os colegas contaram, foi o juiz do trabalho, procurador do trabalho, que o juiz mostrou no termômetro dele, estava abaixo de zero, não sei quantos graus. E eles estavam dormindo assim, no mato, mato gelado, nessa condição, 16 anos. Esse é um recente, porque, assim, de 2009 para cá, a gente tem mais de 40 casos de resgate de trabalhadores aqui em Santa Catarina, com ou sem crianças e adolescentes. Mas só dois é por privação total de liberdade. Geralmente, é o trabalho degradante e aquela privação porque eles assumem contas, de estar sempre devendo para o gato e aí se sentem endividados. Um foi porque ele não pagava o salário e o local era muito distante, e não teria como os empregados voltarem para o local. Eram muitos empregados, maçã e tal. E esse recente, quando a gente leu lá em Chapecó, a gente recebeu a denúncia, eu cheguei a achar que era um exagero. De certa forma, foi. Porque disseram que ele estava acorrentado. Acorrentado, ele não estava. Mas, olha a situação. Um casal que mora numa cidade do oeste de Santa Catarina tem uma filha que é médica na Bahia. Essa filha que é médica na Bahia tem uma empregada. Essa empregada tinha esse filho que era um menino de 17 anos na época e que devia estar dando trabalho ou sei lá o que foi. E esse casal aqui do oeste de Santa Catarina foi lá visitar a filha e disse para a empregada não, a gente leva o seu menino, ele vai lá trabalhar para a gente, a gente vai pagar um salário para ele e a gente vai dar educação. E a mãe acreditou que seria bom para o filho e o filho veio. Esse menino, quando a gente chegou ele já tinha 18 anos, mas ele tinha feito há pouco tempo. Ele ficou um ano na casa desse casal. Nesse um ano ele não recebeu um tostão. Ele tinha comida e tinha cama. Ele trabalhava de segunda a segunda ou tirando o leite da vaca ou roçando o passo da vaca ou aplicando o agrotóxico em algum lugar que precisasse. Junto com ele tinha um senhor que também foi criado desde os 14 anos pelo casal e que agora já é um senhor de 60 e poucos anos que também a vida toda. só que esse senhor ele tinha uns problemas. Ele era surdo mudo. Isso a gente passou para o conselho tutelar para entender melhor porque a gente teve essa dificuldade. Mas esse menino quando eu cheguei lá eu falei para ele Oi, a gente é do Ministério do Trabalho e ele assim Nossa, como vocês descobriram que eu estava aqui? E eu disse Ah, não sei acho que algum vizinho deve ter contado porque chegou a denúncia para a gente. E aí sim eu vim aqui saber se você quer voltar para a Bahia. Ele é o que eu mais quero na vida. Eu venho pedindo há seis meses que eles me deixem voltar. Eles ficam prometendo que vão pagar o meu salário que vão comprar a minha passagem mas só está passando o tempo é o que eu mais quero. Então, isso para mim foi um caso muito claro de privação de liberdade. E quando a gente foi conversar com o casal a gente ouviu o dela assim Mas eu estou ajudando ele? Vocês são absurdos o governo não faz nada estou aqui tentando ajudar. E aí eu falei para ela não vou discutir com a senhora só vou explicar uma coisa vai ter processo crime e vai ser feio. Então, a senhora o que a senhora está devendo? E ela reconheceu ela pagou o salário de um ano inteirinho para ele porque ela realmente não tinha pago e ela comprou a passagem de volta e ele voltou lá para o interior da Bahia. E o que a gente viu é isso assim que a gente tem que ter esse olhar de entender não só com os filhos da gente mas com os filhos dos outros e entender que algumas coisas como a liberdade e o respeito estão acima de tudo. Esse caso desse menino foi muito forte porque, como eu falei não era bandido não é crime como é que eles falam que tem que é bem triste o nome quando é sequestro sexual lá para exploração do trabalho sexual então, assim quem faz exploração do trabalho sexual é bandido é criminoso essa senhora não era bandida nem criminosa era um casal que criou os filhos e achava que estava fazendo bem então eu quis trazer para vocês um pouco do que é a realidade de Santa Catarina para que vocês também possam compartilhar isso com a gente muito obrigada muito obrigada a auditora Lilian ela trouxe as imagens e contextualizou o trabalho rural no estado de Santa Catarina eu não tenho nem o que falar para acrescentar eu só acho que a gente hoje falou de rede e que precisa tanto da participação e de tanto amadurecimento das instituições e dos conselhos e tudo mais mas eu gostaria de falar que com relação ao Ministério do Trabalho o trabalho que os auditores fiscais fazem é fundamental é o ponto de partida para tudo que a gente quase tudo que o Ministério Público faz e as demandas que levam até o Judiciário e que nos últimos anos a gente tem estado bastante em contato com eles no sentido assim puxa está faltando auditor está faltando auditor e eu vejo a angústia dos auditores fiscais para conseguirem dar conta de toda a demanda então eu como membro do Ministério Público gostaria de deixar público registrado a minha indignação com a falta de auditores fiscais que depende apenas do Ministério do Trabalho abrir concurso pelo amor de Deus bom então está encerrado a apresentação dos panelistas eu não sei se tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer por escrito então acho que pelo adiantado do tempinho acho que a gente vai vai encerrar essa parte muito obrigada obrigado também e nesse momento a procuradora chefe do Ministério Público doutora Angela Cristina fará a entrega de uma cópia do documentário não é brinquedo aos panelistas como temos feito de praxe desde o início aí mesmo por favor obrigado aos dois expositores mais uma vez de uma cópia